Olá, vamos saber com vocês? Então, gente, vai de novo a produção, mais de uma vez. E aqui vocês já viram aqui que já apareceu. Hoje eu fiz, tipo, um barco, gente, com todas essas boias aqui. Eu já gravei um vídeo com essas boias. E aqui, eu gravei muitos vídeos com essas boias. Não, quase todos. Já queria acompanhar o canal há um tempinho. Sabe que eu já usei essa boia aqui quando eu não tinha essa piscinona, azulzona, bonitona, lindona? Então, gente, chega de enrolação e vamos lá o que tem essa. Hoje eu vou dirigir no barco. Ai, tô no olho. Então, gente, aqui tem o macarrão que eu vou apoiar. Aqui essa bola aqui, gente. Ai, que medo. Aqui essa bola, ela é aqui o volante, que eu vou mexer assim. Só que ela não funciona. Não dá pra adicionar. E aqui, olha quantas coisas tem. A boia, essa daqui, que é a piscininha. O step. Então, já estou falando. Eu vou cair e desmochar tudo isso. Com certeza, gente. Aqui, ó. Deixa eu arredar aqui um pouquinho isso. Pôr a bolinha aqui. Mas, gente, não vou... Não sei se vai dar... Não, mas vamos tentar. Tá com medo de cair. Um, dois, três, e vai. Ai, gente. Ai, é difícil. Como que eu faço aqui, Pedro? Como que eu faço? Vou cair. Ai, meu Deus. Eu tô caindo, gente. Pedro, eu acho que é melhor tirar essa parte aqui primeiro. E aí eu vou entrar aqui primeiro e depois a gente arruma, tá? Aqui, ó, gente. Por isso que eu disse que eu ia desmochar tudo. Caso que eu acho... Caso que aqui, ó, gente. Vamos lá. Aqui o máximo de a parte de cima. Vamos lá. No três. Um, dois, três, e... Vai. Ai, gente. Meu Deus. Jesus. Tem que tentar a equilibração no step, hein? Ai, Jesus. Jesus. Ah! Pai do céu. Ah! Pai do céu. Pai do nosso navio. Gente, eu vou tentar aqui primeiro eu entrar assim. E depois eu faço o resto. Depois o Pedro só dá um jeito. Só... Sempre só dá um jeito. Vou tentar assim, gente. Vou tentar sentada assim. Aham. E doi aqui, Pedro só. Vou tentar aqui. Ai! Foi, gente. Foi. Gente, assim, eu tenho que ter a parte estratégia. Eu tenho que pôr esse step em outro lugar. Por causa que assim não dá, não. Acho que eu vou pôr esse step aqui dentro. Por causa que assim não dá, não, gente. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Vai. Agora eu faço. Não, eu desisto. Vai. Ai, não, não, gente. Tá caindo. Tô caindo. Vai. Segura. Eu cheguei muito perto. Foi a desistir. Cheguei muito perto. Peraí, Pedro só. Segura aí. Segura, Pedro só. Ai, Pedro. Está passadinho. Passadinho, Pedro. Você agora faz o resto. Passa a dor aí por cima. Ai, meu Deus, gente. Ah! Ai, gente, eu tô caindo. Tô trombando. Junto aqui, Pedro só. Junto aqui. Gente, eu tô caindo. Nossa. Se der. Você der, gente. Ai, obrigada, Pedro só. Obrigada, mas... Tá. Gente, cadê o volante dessa coisa? Ah, não, gente. Acho que não dá certo. Aqui eu vou tentar fazer só assim mesmo. Então, eu vou pôr o step aqui dentro, gente. Pedro só, me dá o step. Vou tentar fazer isso aí dentro. Porque assim não dá não. Vou tentar fazer todos os itens. Eita. Porque esse daqui vai ser o outro lado. Aqui, ó. Vai ser tipo uma... Igual aqueles barcos lá. Que tem um ladinho assim. Pra você andar. Eu não sei qual é o nome dele, gente. Acho que é Yacht. Yacht. Mas eu... Quase consegui aqui. Fazer o insertinho. Eu tô caindo aqui, gente. Ó, Pedro só. Ajuda aqui. Tô tombando pra trás. Mas eu falei, você tá tombando pra trás? Aí, toma pra frente. Eu quero que eu tô tombando pra trás. Aí. Foi, Pedro só? Foi. Então, aqui, ó. Peguei aqui esse. Aqui pro meu negócio. Negócio. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Pra você ajudar aqui, que eu tô muito entulhado. Que eu tô entulhado de coisa aqui. Deixa eu... Eu preciso... Já estou conseguindo nem pegar as coisas a mais. Isso. Uh. Uh. Gente, ajuda. Deus. Gente, ajuda. Ajuda, Pedro só. Ajuda, Pedro só. Ajuda. 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 Tá perdendo. Ah. Tá tendo um agulhão na sua vida, Pedro só. Ai, socorro, Pedro só. Tá bom, gente, Pedro só. Consegui. Ah. Pedro só. Ajuda. 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 Não, não. Não tem que empurrar, não, Pedro só. Então, gente. Consegui. Mais ou menos. Acho que a Pedro só me dá um macarrão. Joga aqui o macarrão. Aí, obrigada, Pedro. Ah. Aqui, ó. Consegui mais ou menos. Mas, consegui. Que a nossa bandeira é essa, gente. Essa é a nossa bandeira, ó. Bandeira do macarrão. Então, gente. Esse foi o vídeo, por causa que eu não consegui aqui. Mas, não, gente. Aí não terminou o vídeo, não. Vou tentar fazer outra coisa ali. Vou tentar brelejar. Olha, gente. Que bonita. Vou tentar brelejar. Vem cá. Vem cá, Steck. Que você vai ser meu apoio. Aqui. Você vai... Que pena que não dá pra brelejar o Steck aqui dentro. Tá. Vai ser a cobertura, gente. Ó. Cobertura que vai ter minha cadeia. Tá bom, gente. Assim. Vai ser nosso apoio mesmo. Vamos. Agora, como é que eu faço, Pedro só? Me ajuda. Ih, Pedro só. Ajuda eu. Me ajuda. É. Vai. 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 Pessoal, faz onda na piscina pra nossa banha. Ai. Que emoção. Gente, olha a emoção do ar. A emoção da piscina é mais forte, Pedro só. Mais forte. Vamos, então, gente. Esse foi o vídeo de destruir nosso barco. Mas tudo bem. Eu sou o amigo, vocês gostam de deixar o like e se inscrever no canal. O canal de perder nenhum vídeo. Porque sempre eu consigo fazer o que eu estou jogando no final. Então, tchau.